Fala pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje vou fazer um teste bem simples aqui para vocês vou comparar o volume do som da JBL Clip 4 versus o volume do som da JBL Clip 3 na verdade é a Go 3, tá pessoal? eu já fiz o vídeo aí comparando a Go 3 versus a Go 2 vou deixar o link aqui no card e também na descrição para você ver qual que tem um som mais alto a Go 2 ou a Go 3, que no caso é essa aqui mas o assunto do vídeo de hoje é essas duas garotinhas aqui essas duas bebezinhas aqui e a gente vai ver qual que tem um som mais alto só que antes, vamos lá, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho e também pessoal, comentar aqui qual que na sua opinião tem um som mais alto já dá a sua opinião aí antes de ver o vídeo aqui, tá bom? a Go 3 tem um som mais alto ou a Clip 4? comenta aí e agora vamos ver aí realmente qual é que tem um som mais alto pois bem pessoal, já estamos aqui com as duas caixinhas pareadas, tá? a Go 3 está pareada com o S20 FE e a Clip 4 está pareada com o Redmi Note 8, tá bom? vamos aqui então colocar a música em ambas, tá? aqui para testar, olha só na verdade aqui já estava no play de música, né? então vamos aqui na Go 3, tá? então vamos colocar o play nela vou aumentar o volume completamente volume total pronto, agora eu vou colocar o play aqui na Clip 4, tá bom? então vamos lá aumentar o volume pronto pessoal, já deu para você ter uma noção, né? agora a gente vai fazer isso com mais ou menos 10 metros de distância, tá? vou deixar ela aqui e o diferencial é claro que aqui na Clip 4 você tem um Clip, né? que diferencia e para falar de potência, né pessoal? aqui temos uma caixinha que se eu não me engano tem 4.2 watts de potência e aqui a Clip 4, né? tem 5 watts de potência então esse vídeo aqui é para você ter noção aí do quão é a diferença que esse pouquinho de watts a mais faz em comparação com a Go 3, tá bom? pois bem pessoal, agora a gente vai fazer o teste agora de um pouco mais distante de 10 metros, tá? coloquei ela aqui pendurada no arame as duas com alto-falante para cá e agora vou fazer o teste de um pouquinho mais longe, tá? de 10 metros para a gente ver qual que tem o som mais alto, tá? então 10 metros aqui, tá bom? olha só onde é que elas estão lá deixa eu dar o zoom as duas caixinhas estão ali e agora a gente vai colocar para tocar agora pessoal, eu vou colocar a Go 3, tá bom? que é aquela que está do lado de cá para tocar pareada aqui com o S20 FE então vamos lá volume no máximo, tá? certo, já deu para ter noção da altura, né? lembrando que a gente está captando esse áudio com o próprio smartphone que eu estou gravando que é o Galaxy... Galaxy não, cara que na verdade é o iPhone 11, tá? então o iPhone 11 tem um microfone bom e agora a gente vai testar aqui, né? o volume da Clip 4 estou aqui com o Redmi Note 8 vamos lá, dá o play aqui lembrando que elas estão com o volume no máximo, tá? volume no máximo agora mostra o celular aqui, Adriano agora eu vou pausar a Clip 4 e play na Go 3 pausa a Clip 3 e agora a Clip 4 deu para ter noção, né pessoal? da altura aí agora a gente vai para um pouquinho mais distante de 20 metros de distância pois bem, pessoal agora a gente está aqui a 20 metros de distância a gente estava bem ali assim, ó 10 metros aí agora a gente está a 20 metros de distância, tá? vamos ver se tem mais um será que tem mais um? deixa eu ver se dá de dar mais um só vai três vezes então está ali, olha as caixinhas do lado de cá está a Go 3 e do lado de cá aqui está a Clip 4 que é aquela dali então vamos lá colocar para tocar aqui agora primeiro a Clip a Go 3 no caso então vamos fazer na sequência a Go 3 aqui pareada no S20 FE só para você ter noção vamos lá de novo agora mostra o celular aqui, Adriano vamos agora mostra aqui isso mais um pouquinho a mão para lá deixa que eu parei aqui tá bom aí agora eu vou dar pausa aqui e agora vai tocar a Go a Clip 4 agora no caso vai a que está tocando agora é a Clip 4 avança um pouco a música aí pausa aqui agora a Go 3 novamente agora pessoal aqui do outro lado aqui agora que ficou até com a imagem melhor coloquei outra música aqui agora e vou dar play na Go 3 tá bom? então olha só e agora pessoal a Clip 4 a Clip 5 e aí a Clip 5 Pois bem pessoal, então esse foi o comparativo aqui de volume de som da Clipe 4 vs a Go 2 Inclusive pessoal, se você já ficou interessado em comprar algumas dessas duas aqui Eu vou deixar o link de compra na descrição de uma loja super confiável e que entrega rapidão E na maioria das vezes você pode ter até o frete grátis se você se tornar membro Então pessoal, é claro que no vídeo aqui não deu de perceber tanto assim a diferença de volume de som Que a captação pelo smartphone não é tão boa assim Só que aí pessoal, eu posso garantir para você que a Clipe 4 tem um volume um pouquinho mais alto É claro que também isso é quase imperceptível, o volume é quase a mesma coisa Porque as duas caixinhas são duas caixinhas bem bacanas e o som delas realmente são um som de qualidade Até porque estamos falando de caixinha original da JBL, tá bom? Pois é pessoal, como eu estava falando, não vai ter tanta diferença de volume de som Mas só que na minha opinião, essa aqui é uma caixinha mais bacana, mais bonita Tem também esse Clipe aqui que facilita muito na hora de prender em algum lugar Tanto ali na mochila, no cinto ali, na bicicleta, ali no guidom da moto Cara, isso aqui facilita muito A Go 3 tem esse cordão aqui que facilita também na hora de pendurar em algum lugar, tá bom? Mas essa aqui é mais prática É claro pessoal, que eu não posso deixar de mostrar o visual delas, né? Temos aqui as duas com o logo da JBL aqui, bem grande na parte da frente, né? Aqui na Clipe 4 temos os botões aqui, enquanto fica na parte de cima aqui na Go 3 Na parte de trás a gente tem aqui essas ranhuras, né? Para facilitar ali na hora de colocar em cima de uma superfície Aqui temos aqui nessa daqui o botão liga-desliga Aqui o de Bluetooth e aqui fica na lateral, tá? Liga-desliga e o de Bluetooth Mas no geral são caixinhas bem bacanas Pois bem pessoal, então esse aqui foi o comparativo de som, né? Da caixinha JBL Clipe 4 versus a Go 3 Espero que vocês tenham gostado E já comenta aqui embaixo qual foi a caixinha, né? Que você achou que tem um volume mais alto É a Clipe 4? É a Go 3? Comenta aqui que eu gosto de ler muitos comentários de vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve Ativa o sininho Porque é ativando o sininho que você recebe as notificações De novos vídeos de JBL e de outras caixinhas aleatórias, tá bom? Então é isso aí Vou ficando por aqui Não esquece também de me seguir no Instagram que está aqui na tela E também o link na descrição É isso aí galera Falou, um grande abraço E até o próximo vídeo